Olha galera, quem tá aqui ó, Lopim sentado, só quer ser a madame. Olha o jeito dele, abre o pescoço, porra. Bota a máscara direito, que os fãs tá reclamando com você, viu? Quer dizer, Lopim usa a máscara. Pegou na minha casa, olhando, deu uma varinha, não sei o que eu quero. Uma coisa comendo tudo, não manda mais gente aqui, não. Lopim tá dizendo que hoje eu fui lá na casa dele, não trouxe nenhum pinto pra ele comer. Galera, deixa eu passar aqui pra vocês. É, tá aqui mais Lopim nosso pau. Amanhã vai ser a cirurgia dele, né Lopim, a cirurgia. É, é amanhã. Tu ia pedir o que o pessoal vai fazer? Tu ia pedir o que o povo vai fazer pra tu? Pra orar por mim, porque eu fico feliz. Galera, ele tá pedindo pra vocês orarem por ele, né Lopim? Eu também tamo aqui na luta. Mas eu vou dizer uma coisa, tu, tem muitos fãs nossos aí, meus e seus, muitos mesmo, muito. É no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Todo mundo dando oração pra vocês, dizendo, Lopim, melhora. É, a cirurgia dele, galera, essa semana, amanhã. Eu acho que, lá pra sábado, eu acho que o Fernando chama em casa, se der tudo certo. Né? Vocês pediram aqui, eu passo aqui pra vocês que, como é que o Lopim tá, se o Lopim tá melhor, tá melhor. Ó, tá até mais corado, ó o zoião do bicho, parece um zoião de um fusca. Aí ele tá aqui, com a máscara, ele tá falando um pouco que ele tá com a máscara. E é isso aí, amanhã é a cirurgia dele, tamo aqui. Vocês pediram pra eu mostrar como é que o Lopim tá, a reação tá sentadinha, ó. Pra vocês verem, ó, tomando remédio. Tá bem mais bonito o bicho. Fala aí pro povo aí. Diga, e aí, pessoal, como é que vocês tão? É, pessoal, como é que vocês tão? Tá bom mesmo? Agora eu tô com o braço achatado de tomar soro. Tá com o braço achatado de tomar soro, mas pra que soro aí? Pra ficar bom. Agora tu vai ficar bonito, pode ser no seu lungo. Eu tô me descer, vergonha. Mas foi isso aí, galera. Tô passando por aqui pra vocês. Vocês queriam saber que é a cirurgia do Lopim, tô passando aqui. Ontem fui lá no mato, buscou mais roupa. É... Pessoal mandando aí muitas e muitas mensagens. Dizem, João, filma lá, Lopim, pra nós ver como é que o Lopim tá. Aí eu digo agora, depois, como é que eu filmar, Lopim? Eu tô lá no mato. Aí não tem como. Ele tá mangando aqui, ser vergonha. Ah, pois é isso. É isso aí, galera. Tô passando aqui pra vocês a minha cirurgia dele. Deus primeiramente, segundo os métricos. Né, Lopim? É. Tchau, galera. Fica com Deus. Vamos que vamos. E aí, Lopim? Arrombado. Até amanhã por Deus. Valeu.